A palestra foi promovida em Rondonópolis pelo Sinduscom e tem como tema os tipos de contratos imobiliários e suas consequências jurídicas. Respondendo pelo sindicato, o presidente Lucas Corrente Luz. Lucas, na verdade, qual a proposta do sindicato em realizar esse evento? Bom, a proposta do sindicato é nada mais do que fazer uma capacitação para o nosso pessoal da nossa categoria, os agregados também. A gente tem a proposta de trazer esse tema dos contratos e tipos de sociedades, porque apesar de ser um tema já antigo, muita gente tem dúvida na questão na hora de fechar um contrato, às vezes um contrato mal feito isso pode refletir para uma vida inteira. Então, vem com esse contexto. A questão de sociedades é para saber o benefício e qual é a vantagem e a desvantagem de se abrir certos tipos de sociedade. Por exemplo, uma SPE, que é a sociedade com propósito específico, então para a gente analisar se realmente é vantajoso abrir uma SPE ou não. Então, a palestra vem com esse intuito de a gente fazer uma capacitação geral para a nossa categoria. Lucas, fora aqui do evento, a pessoa que tiver alguma dúvida, seja uma pessoa comum ou um associado, pode procurar o sindicato? Pode e deve procurar o sindicato. A gente está lá de portas abertas para receber o nosso público, não só tanto o patronal, como também as pessoas físicas que tenham dúvidas. O sindicato está aberto para receber todo mundo. Bem, o sindicato também convidou dois especialistas na área de contratação, de contratos e no ramo imobiliário, para fazer parte deste evento. São eles o Frederico Rodrigues de Santana e o Gilberto Vieira do Carmo. Num primeiro momento, o Frederico deve discorrer sobre contratos. É isso, Frederico. Quais são as dúvidas e o que você traz de novo nessa palestra? Então, hoje nós vamos falar sobre os contratos imobiliários, especificamente voltado para o ramo da construção civil, a incorporação imobiliária e, diante da magnitude de contratos existentes, nós vamos especificamente tratar sobre dois, que são os mais comuns, que é a promessa de compra e venda, que é o mais usual, que todas as pessoas geralmente utilizam essa modalidade, e o contrato com garantia fiduciária, que é um ramo relativamente novo, mas que tem crescido bastante dentro da construção civil. Bom, o tempo de palestra será dividido com o Gilberto. Gilberto, existem muitas dúvidas ainda no mercado imobiliário e qual a importância, principalmente, dos profissionais estarem se atualizando? As dúvidas principais são, principalmente, quando da estruturação do negócio. De que forma esses negócios podem ser estruturados? O empresariado ainda tem uma série de dúvidas. A nossa legislação é uma legislação bem complexa, que oferece uma infinidade de opções. Então, o empresário, sempre, ao realizar um determinado empreendimento imobiliário, existe uma série de dúvidas se ele vai fazer uso em uma sociedade enquanto participação, se é uma sociedade de propósitos específicos, se é necessário fazer uma afetação. Então, a depender da escolha dele, essa escolha vai levar a resultados diferentes. Então, aí já começam as dúvidas. O que é mais interessante para o meu negócio? O que é mais interessante para o meu empreendimento?